Isso é Cachoeira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil, é música linda, CECO-C10, o som dos paredões. Dessa vez a gente tem que decidir, desse jeito não podemos mais seguir. O mesmo caminho, a mesma história que não chega ao fim. Lágrimas caindo, se foi mais um sonho pra longe de mim. Eu não consigo mais viver, nessa loucura com você. Tempo fechado, coração magoado, sem saber o que fazer. Passou da conta pra nós dois, a felicidade, quem sabe vem depois. Vai ser melhor assim, melhor pra nós, chegou ao fim. Foi como um vendaval, passou de uma vez. Feito tsunami, veja o estrago que você me fez. Meu fogo na bebida, nos pares da vida, tentando esquecer, este amor bandido, que só me faz sofrer. Dessa vez a gente tem que decidir, desse jeito não podemos mais seguir. O mesmo caminho, a mesma história que não chega ao fim. Lágrimas caindo, se foi mais um sonho pra longe de mim. Eu não consigo mais viver, nessa loucura com você. Tempo fechado, coração magoado, sem saber o que fazer. Passou da conta pra nós dois, a felicidade, quem sabe vem depois. Vai ser melhor assim, melhor pra nós, chegou ao fim. Foi como um vendaval, passou de uma vez. Feito tsunami, veja o estrago que você me fez. Meu fogo na bebida, nos pares da vida, tentando esquecer, este amor bandido, que só me faz sofrer. Alô galera, aqui é o cantor Cachoeira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil. Tô com saudade de você amor, vem logo pra casa, em meu coração só você paixão e ninguém mais. Em meu coração só você paixão e ninguém mais. Parei no sinal pensando em você. O sinal abriu, eu nem notei, o guarda pintou, alguém buzinou, acelerei. Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar. Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar. Tô perdido na cidade, quase louco de saudade. Nem sei onde procurar, nem sei onde procurar. Perdi a noção do tempo. O que eu quero no momento é poder te encontrar. Cachoeira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil. Um abraço, seu bem empresário, Raíl do Brasileiro. Se eu pudesse ser criança de novo, pra ficar vendo desenhos na TV. Brincar com os meus amigos na escola. E não correr esse risco de amar e sofrer. Enquanto uma criança brinca, o homem chora. Porque seu amor foi embora, e bebe na mesa de um bar. Enquanto uma criança brinca, o homem chora. Porque seu amor foi embora, e bebe na mesa de um bar. Música Acelera o coração, bate forte, dentro do peito. Bebe tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão. Música Música Brincar com os meus amigos na escola. Música E não correr esse risco de amar e sofrer. Música Enquanto uma criança brinca, o homem chora. Porque seu amor foi embora, e bebe na mesa de um bar. Música Enquanto uma criança brinca, o homem chora. Música Porque seu amor foi embora, e bebe na mesa de um bar. Música Acelera o coração, bate forte, dentro do peito. Bebe tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão. Música 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 E eu quero mandar um abraço especial pra toda essa galera do meu querido estado de São Paulo. Música E de todo São Paulo, um abraço do Cachoeira do Nordeste, da Bahia para o Brasil. Música Oh, paixão Música 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 Sonhos que não vem, luzes da cidade, e eu me sinto só, por causa de você. Música E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer, que a felicidade pra mim, é nunca perder você. Música É só pra uma estrela, pra te convencer enfim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Música Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Música Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Música Mais uma com Cachoeira do Nordeste, da Bahia para o Brasil. Música Música Melhor não dizer nada, enquanto pensa, do que vai fazer da vida, pode ser que você pegue, um caminho sem saída, e não tenha outro jeito, a não ser voltar pra mim. Música E lá fora, a chuva vai molhar o seu rosto, desmanchar os seus cabelos, madrugada vento frio, vai ser outro pesadelo, quando você se olhar, e se encontrar sem mim. Música Se a gente fica longe um do outro, vai pintar tanta saudade, feito quando apaga a luz, e o escuro da cidade, pode a gente tropeçar, das pedras que estão pelas ruas. Música Por isso pare e pense, dá um tempo, se a gente aqui comigo, não caminhe contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Música Eu e você, por aí, outra vez, eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Música E pra você contratar o Cachoeira do Nordeste, da Bahia para o Brasil, é fácil, 011 95412 3110, fala pro empresário Raio do Brasileiro. Música Por isso pare e pense, dá um tempo, se a gente aqui comigo, não caminhe contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você, por aí, outra vez, eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Música Eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Música Música E essa canção especial do empresário Raio do Brasileiro, Cachoeira do Nordeste ao vinho, da Bahia para todo o Brasil. Música Busquei o brilho do seu olhar, e não encontrei, te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei, sozinho fiquei, sozinho fiquei, sozinho fiquei. Música Música Será onde ela anda, conquista, em quem pensará, em quem pensará. Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará, em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará, com quem estarás Será onde ela anda, com quem está Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará E pra você contratar o cacheiro de Nordeste, é fácil 073-999-30-3267 Fala com o empresário, raio do brasileiro Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará, com quem estarás Será onde ela anda, com quem está Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Meu amor, aonde anda você Onde estará, por onde andarás Cachoeira do Nordeste oficial Da Bahia para todo o Brasil Falando de amor Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, ouvir falar Que vai se mudar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Teu sorriso Na sua mala Ouvi Falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Caviou nessa mala E também Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, ouvir falar Que vai se mudar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Teu sorriso Na sua mala Ouvi Falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Caviou nessa mala E também Eu não tô bem Será que não Caviou nessa mala E também Cachoeira Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Quando bati meu olho em você Me apaixonei Meu coração Pulou no peito Quando te vi Pela primeira vez Sorri Fiquei Daquele jeito De boca seca Mão gelada A perna bamba Não consegui Me segurar Não vejo a hora De chegar Esse momento Pra gente Ficar Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem De você E o telefone pra contato é 077988780119 Fala pro empresário Raio do brasileiro Estourado Quando bati meu olho em você Me apaixonei Meu coração Pulou no peito Quando te vi Pela primeira vez Sorri Fiquei Daquele jeito De boca seca Mão gelada A perna bamba Não consegui Me segurar Não vejo a hora De chegar Esse momento Pra gente Ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem De você Eu tô afim de alguém 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 Daqui Daqui não saiu E ninguém Mentira Eu vou Ficar gritando Aqui na rua Eu tô afim de alguém 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 Se der polícia A culpa é sua Peça com o porteiro Aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar, o décimo terceiro andar, já chegou aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade, e a minha felicidade está na mão desse porteiro Ele deve estar me ignorando, de me ver aqui chamando, você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando, de me ver aqui chamando, você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara, ou é apaixonado por você Alguma coisa está me escondendo, não sou topé, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira, eu vou ficar gritando aqui na rua O freio inteiro vai saber quem sou, sou seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua O freio inteiro vai saber quem sou, sou seu escândalo de amor, se der polícia a culpa é sua Música Música Cachoeira do Nordeste ao vivo, da Bahia para todo o Brasil Novinha 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 Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Novinha Ela me disse Sai pra lá ter de cana, só saio de mil e cem Novinha Novinha Você é tudo que eu quero Novinha Você é tudo que eu quero Música Mas ela me disse Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Novinha 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 Ai se eu te pego Ai se eu te pego Novinha Ai se eu te pego Ai se eu te pego Ai se eu te pego Novinha teu anjo é vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor E pra você contratar um cachoeiro do Nordeste é fácil 073-988-5661-17 Fala com o empresário, a Rio do Brasileiro Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Alô, coração apaixonado E esse trabalho especial pra todas as Ângelas É Cachoeira do Nordeste oficial Da Bahia para o Brasil Eu não sei de onde vem esse sorriso Um mistério que não dá pra esconder Essa seca do peito é tão grande Quando encontro com você Com você O que será que ela está fazendo agora Será que deve estar pensando em mim Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei Foi pra ela que ouvi essa canção E até hoje não me esqueço O nome dela É demais essa paixão Angela Meu danço e mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela Meu danço e mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Segura Ligue e contrate 011-95412-3110 Fora do empresário Barrio do brasileiro O que será que ela está fazendo agora Será que deve estar pensando em mim Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei Digo isso porque já amei Foi pra ela que ouvi essa canção E até hoje não me esqueça E até hoje não esqueço E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela Angela Meu doce mistério, Angela, é você que eu quero, quero o seu abraço, seu carinho, seu amor e muito mais. Angela, meu doce mistério, Angela, é você que eu quero, quero o seu abraço, seu carinho, seu amor e muito mais. Essa é pra galera comer água e com força, curtindo o Cachiveira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil. Música Sei que sou assim, intransigente e complicado até demais, sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás. Música Sei que sou assim, intransigente e complicado até demais. Música 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 Música